Oi, meu povo organizado! Boa tarde! Estamos aqui para mais uma live. Vou dar um tempinho para vocês entrarem. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna, sou personal organizer aqui na Irlanda. E por aqui a gente conversa muito sobre organização, desapego, minimalismo. E nosso papo de hoje... Oi, Lari! Seja bem-vinda! E nosso papo de hoje é sobre crianças. Então, você aí que é mamãe, que é papai, que está me assistindo, tá? Nosso papo de hoje é sobre férias escolares. Está chegando as férias, né? Vocês sabem. Daqui a pouquinho é julho. Já estamos em junho. Gente, tem noção que já passou metade do ano? Parece que foi ontem que a gente... Papo de tia, né? Mas é verdade. Parece que foi ontem que a gente estava se despedindo de 2022. Aliás, nem me recuperei ainda de 2020, né, gente? Oi, Rê, Lu, Clá, tudo bem? E aí, as férias estão chegando. E eu resolvi trazer esse tema para te ajudar a se organizar antes das férias chegarem. Oi, Gui! Então, gente, antes das férias chegarem. Porque assim você consegue organizar melhor a sua casa e preparar a casa para ter as crianças aí o tempo todo dentro de casa e tudo mais. Porque, quem não viu ou não, quando elas estão estudando, tem um tempinho ali que elas estão na escola. Então, você consegue se organizar, fazer as suas coisas e tudo mais. Quando as crianças estão em casa, gente, é um caos, né? E aí, as mães ficam doidas. Não vem a hora de voltar às aulas, né? Por um bom motivo, né? Então, eu trouxe essa live aqui para vocês para a gente conversar sobre isso. Para eu te dar dicas, tá? Eu vou te dar cinco dicas bem práticas para você aplicar aí um mês antes. Por isso que eu estou fazendo essa live agora, tá? Mas, Bru, julho ainda falta um mês. Então, mulher, mas aí eu estou fazendo essa live agora para você poder se organizar durante esse mês de junho para receber as crianças de julho, tá bom? Então, assim, se você mora em outro país e as férias são em outro período, esse vídeo também é para você, tá bom? Essa live também é para você, para você aprender as dicas. Oi, Dani! Nossa, Dani, bom te ver. A Dani está aqui desde o comecinho, gente, do Magno Organizer. Minha sogra está por aqui também. A Lu falou, férias, socorro. É isso, né? As mães amam as crianças, amam estar com elas, mas realmente parece que passou um furacão em casa quando as crianças estão de férias, né? Então, a gente vai para as nossas dicas, tá bom? Ó, eu quero que vocês me contem aqui de onde vocês estão me assistindo. Se você está na Irlanda, se você está no Brasil, que cidade, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá? E se você tiver dúvidas, vai deixando aqui nos comentários que eu vou respondendo também, combinado? Para quem está assistindo essa live gravada aí no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal para você não perder nada por aqui, não perder as lives, não perder os vídeos, tá? A gente tem vídeo aqui todo domingo e toda quinta-feira também tem as lives, tá bom? Então, ó, se inscreve no canal que é de graça, deixa o seu like que me ajuda bastante, tá bom? Se você está aqui no Instagram e não conhece ainda o meu canal no YouTube, gente, você está perdendo a mulher. Lá tem muita coisa legal, tá? O link está lá na minha bio. Oi, sou uma maravilhosa. A Sam me falou que está na Irlanda, aqui na Irlanda também. Estou na Irlanda também, gente. Para quem não sabe, eu moro aqui na Irlanda, aqui na Europa, tá? O Gui está assistindo lá de Lucan, com a Rana. Um beijo para a Rana. Oi, Elaine. Ó, então vamos lá. Vamos começar a nossa live. Às vezes eu vou olhar aqui para baixo, gente, porque eu pego uma colinha, porque vocês sabem que eu falo bastante, né? Se deixar, menina, eu vou falando que é uma beleza, tá? Então, ó, a Clá está falando de Itabaiana, em Sergipe, no Brasil. Um beijo para vocês aí de Sergipe. E aí, vamos lá. Cinco dicas eu vou dar aqui. Já te adianto que as últimas são as melhores, tá bom? Vamos falar, então, sobre férias escolares. Gente, o que acontece? Quando as crianças estão de férias, a casa muda a rotina, muda tudo, né? Porque você tem criança ali que, às vezes, almoçava na escola e vai almoçar em casa. Tem criança que quer brincar o dia inteiro, que fica entediada, que quer passear. Você também tem os seus planos com os seus filhos. Você quer levar o seu filho, às vezes, num negócio legal, alguma coisa bacana, né? Aqui na Irlanda, gente, é calor. É verão, né? Nesse período do ano. Na maioria do ano é frio. E aí, nesse meio do ano aqui, inclusive eu estou olhando lá para fora um solzão, queria estar lá estirado no sol, assim, ó. Então, é calor. Então, os pais deixam para fazer viagem com os filhos e algumas coisas com os filhos no calor, né? Para a gente aproveitar o solzinho, não é verdade? Oi, todo mundo que está chegando. E aí, gente, é importante você se organizar antes das crianças chegarem, tá? É muito importante isso. Normalmente as pessoas esquecem, porque eu sei que a vida é corrida, né? Que o nosso dia a dia é muito corrido mesmo. Mas eu estou fazendo essa live para te ajudar, tá bom? Então, se você se organizar antes, gente, com o planejamento a gente consegue fazer tudo, tá? Com o planejamento a gente tem uma vida mais tranquila. Então, você vai gastar um tempinho agora para se programar, para organizar a tua casa e tudo, mas no futuro você vai agradecer a você mesma, tá? Então, faça isso para você do futuro, pelos seus filhos também, para eles terem umas férias legais aí, tá? E principalmente, estou fazendo essa live para você não ficar doida durante as férias, tá bom? Aqui em Vancouver também está calor, olha só, Canadá, que legal. Vamos lá. Gente, primeira dica é o seguinte, pensar nas atividades com antecedência. Então, as atividades que você quer fazer com o teu filho, com a tua filha, tá? Eu não estou falando só de passeio. Às vezes você quer levar a sua filha no parque de diversão, fazer alguma coisa, mas eu estou falando também de atividades para fazer dentro de casa. Às vezes você quer fazer alguma coisa que a gente chama aqui de art and crafts, que é tipo assim, atividades, entendeu? Que coisinha de pintar, de recortar, essas coisas assim. Então, às vezes, você quer fazer essas coisas com os seus filhos, mas, gente, no meio ali das férias é muito difícil, porque aí você tem que ficar com as crianças, não dá para comprar as coisas e fica aquela confusão. Então, o que é legal? Você se prepara antes. Você não precisa preparar uma atividade por dia. Você pode falar, pensar assim, vai ser um mês de férias, são quatro finais de semana. Pelo menos nos finais de semana. O que eu gostaria de fazer com os meus filhos? Eu gostaria de levar lá fora, num parque, alguma coisa. Eu gostaria de levar num passeio, eu gostaria de fazer uma viagem. Ou então, vamos ficar em casa? Vamos ficar em casa. Eu gostaria de fazer uma brincadeira, vamos supor, uma guerra de bexiga d'água. Até para isso, gente, a gente precisa se programar, porque você vai precisar comprar bexiga e tudo mais, sabe? Então, assim, pensa numa coisa simples. Não precisa ser nada super chique, super top. As crianças, gente, elas gostam de ter memórias depois, sabe? de bagunça, de diversão, assim, de uma forma bem leve, tá? Então, prepara aí algumas atividades. Às vezes, é uma coisa de pintar, às vezes, é uma coisa de colar, que você já pode juntar os materiais. Às vezes, vamos supor, você quer fazer uma atividade com o seu filho, que você viu na internet, precisa de revista. Já cata as revistas aí da sua casa, já guarda para isso, já cata os jornais, entendeu? Então, é legal você já se programar. Pelo menos algumas, não precisa ser todo dia. Você pode, por exemplo, uma atividade por final de semana e uma atividade no meio da semana, diferente, assim. Para aqueles momentos que a criança está entediada, ela já fala, ah, já brinquei lá fora, mãe. Já fiz um monte de coisa, já fui no parquinho, sabe? Queria fazer alguma coisa diferente. Aí você, tcharam, uma atividade, entendeu? Então, pense nessas atividades antes. Procure na internet, gente. Hoje, com a internet, né? Tem muita coisa legal. Eu não sou mãe ainda, mas se Deus quiser, serei. Se Deus me permitir. No futuro. Mas, assim, eu já vejo várias coisas na internet. Às vezes aparece para mim no Instagram, sabe? Atividades, às vezes com um rolinho de papel higiênico, vamos supor, vazio, sabe? Então, às vezes com material reciclável. Para isso, você precisa se programar antes. Você precisa juntar os materiais recicláveis. Você precisa comprar uma tinta, um papel, alguma coisa. Então, já se programa antes. Já separa aí quatro ideias ou oito ideias, se você estiver empolgado, né? Que seria aí duas por semana para você fazer com seus filhos. Beleza? Combinado? Aí, gente, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Aqui em Atabaiana está chovendo. Pois é, gente. Minha mãe falou que no Brasil está meio chovendo, meio chuvoso, meio nublado, né? É que está inferno aí agora, né? E aí inverteu. Agora, aqui na Irlanda é o seguinte, quando aí é verão, aqui é inverno. Quando aí é inverno, aqui é verão. Entendeu? Então, agora a gente está super feliz aqui porque está calor. E uma curiosidade para vocês que não conhecem nada da Irlanda, aqui, gente, no verão, anoitece 10 horas da noite. Vocês acreditam? Então, da 9h30, 10 horas, ainda está sol lá fora. É muito legal. Eu adoro. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. E, em contrapartida, tem a parte ruim, que é, no inverno, escurece 4 horas da tarde. Então, assim, você está à tarde lá, trabalhando e tal, e começa a escurecer. Menina, dá um sono. Dá um sono, sério. Então, vou continuar aqui. Minha segunda dica é você, quando as crianças estiverem aí em casa, vai ser muito corrida a sua rotina, né? Você vai precisar dar almoço e tudo mais. Então, a minha ideia para você é você já preparar um cardápio simples. Só anota assim num papel. mais ou menos, sabe? Ah, tipo, hoje eu vou dar carne com legumes, com não sei o que, não sei o que lá. Sabe? Só para você não ficar doida, porque senão, vira aquela coisa de você estar sempre preocupada com comida. O que eles vão comer, o que eles vão comer, o que eles vão comer, o que eles vão comer. Então, se as suas crianças almoçam na escola, por exemplo, né? É comum que você não tenha o costume de preparar alguma coisa no almoço para elas, porque elas estão na escola. Quando está férias, a criança está em casa. Aí, menina, é um dragãozinho, quer comer, tudo, entendeu? Está com fome, quer biscoito, quer porcaria. E aí, você precisa se organizar nessa parte alimentar, tanto na refeição principal, tipo, nas refeições principais, que seria almoço e jantar, quanto também nos intervalos ali, que um lanchinho da tarde, um lanchinho da manhã, que pode ser, sei lá, uma fruta, alguma coisa assim. Então, meio que se organiza assim, para você saber, mais ou menos, já, como vai ser, sabe? Para você não ficar doida. que assim, às vezes, você consegue fazer até uma coisa que a gente chama aqui de meal prep, que é tipo assim, você já prepara uma quantidade legal de legumes, você já prepara uma quantidade legal de arroz, que dá para uns dois, três dias, sabe assim? Para você já se preparar antes. Então, se você sabe antes que o cardápio daquela semana vai ser mais ou menos aquele, você já consegue se preparar antes. E tudo isso que eu estou falando aqui, gente, para você poder ter mais tempo com o seu filho no dia a dia e nas férias, para você poder dar mais atenção e para você poder ficar mais tranquila, não ficar toda atarefada louca, né? Eu sei que maternidade não é fácil, gente, eu sei que crianças demandam tempo, ainda mais se você tem mais de um, né? Mas você consegue, pelo menos, aplicar uma ou outra dica que eu estou te dando aqui, tenho certeza, tá bom? Oi, todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos, oi, ti. Então, é legal você fazer isso, tá? Se organizar nesse sentido de alimentação. A minha terceira dica é a seguinte, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, oi, Tarine, oi, oi, oi. Gente, minha próxima dica é o seguinte, é uma dica simples, mas eu tenho certeza que vai te ajudar também, tá? Durante as férias escolares, as crianças, primeiro, elas ficam entediadas fácil, né? E outra que aumenta muito a demanda ali da casa e tudo mais, né? Eu acho que é um excelente momento, dependendo da idade da sua criança, de você começar a deliberar algumas tarefinhas simples, tá? Pode ser uma coisinha muito simples, tarefas simples da casa que a sua criança pode te ajudar. Então, por exemplo, uma tarefa básica da casa que é muito simples e que qualquer criança vai fazer achando que está brincando, né? Porque, gente, eu sempre falo para vocês, ensinar a organização para a criança não é daquele jeito, tipo assim, como se a organização fosse uma punição, sabe assim? Isso é muito ruim para a criança. O ideal é você ensinar como se ela estivesse te ajudando, num tom de ajuda, sabe? Ah, filho, vamos ajudar a mamãe aqui e tal, a fazer tal coisa, ou então, num formato como se estivesse brincando. Por exemplo, filha, vamos guardar essas coisas aqui, vamos ver quem guarda primeiro, vamos ver quem guarda isso daqui mais rápido, enfim, sabe? Inventar musiquinhas e perceber ali como a sua criança pode ajudar em casa, né? Claro que é mais rápido você fazer toda a faxina sozinha e tudo mais, mas é legal você introduzir algumas tarefinhas para a criança, como, por exemplo, o exemplo que eu ia te dar é tirar pó dos móveis, vamos supor. Olha, filho, toque esse paninho, vai lá tirar pó do rack da sala, sabe? Uma coisinha muito simples, mas que a criança já vai pegando um senso de responsabilidade, tem vários conteúdos na internet, né? Que você pode fazer aqueles quadros, né? Que tem as tarefinhas ali e a criança vai marcando o que ela vai fazendo, tal, também é uma opção legal. É claro, gente, aqui eu tô dando dicas, você vê o que fica melhor pra você, tá? Você sabe da criação do seu filho e tudo mais, mas eu acho que é legal a gente encontrar formas que tem a ver com o nosso jeito de pensar e de agir com os nossos filhos e que a gente consiga ensinar a organização. Por quê? Porque a organização vai ajudar essa criança a ser mais independente e se tornar um adulto mais funcional, né? Um adulto que consegue fazer as coisas de casa facilmente, que sabe fazer, sabe fazer uma comida se precisar, sabe fazer, né? Porque no dia a dia, gente, a gente precisa muito disso, né? Eu, por exemplo, não tenho ninguém que me ajuda aqui em casa na limpeza, só eu e meu marido. Então, a gente faz as coisas e tal e foi muito bom a minha mãe ter me ensinado desde que eu era pequena. Eu lembro muito bem quando eu era bem pequenininha a minha mãe me ensinando dessa forma, sabe? Tipo, me ensinando a lavar louça, me ensinando as coisas pra eu poder saber quando eu crescer. E aí, eu cresci uma adulta que sei fazer as coisas, entende? Isso é muito bom. Então, deixa seu filho participar, sabe? Coloca algumas tarefinhas simples no dia a dia, mas que seu filho consiga fazer. e óbvio, né, gente? Não é tipo assim, nossa, vai botar a criança pra lavar o chão. Não é isso. Mas coisinhas simples, assim. Ou colocar a roupinha dele na gaveta, sabe? Tipo, umas coisinhas dependendo da idade, né? Se a criança for mais velha, ela já entende melhor. Aí você consegue dar outras tarefinhas que ela consiga fazer. Se senta... É legal, a criança se sente meio que desafiada, assim, sabe? Tipo assim, ai, será que eu consigo fazer isso? Vou tentar. Então, é legal você também colocar aí tarefas pra sua criança fazer durante as férias, tá? Deixa eu dar um oizinho aqui pra galera. E, gente, tenho mais duas dicas pra vocês, mas antes eu vou te lembrar que se você é mãe ou está grávida, tá chegando aí o meu curso Mamãe Organizada, hein? Você não pode perder. Você não entrou na lista VIP ainda mulher, pelo amor de Deus, hein? Você vai perder a oferta exclusiva. Vou explicar tudo, tá? Ó, o Mamãe Organizada, ele é um curso onde eu vou te ensinar a organizar o quarto do seu bebê ou do seu filho até 11 anos de idade. Bru, estou grávida. Esse curso é pra você. Bru, eu tenho dois filhos, um de 4 e um de 10. Esse curso também é pra você, tá? Nesse curso, você vai aprender tudo sobre organização de quarto infantil e baby, tá? Desde a parte de roupas, a gente vai falar sobre gavetas, a gente vai falar sobre guarda-roupa, já tô dando spoiler, vai que vai. A gente vai falar sobre várias coisas, tá? Desse universo infantil. E também vou falar sobre brinquedos, acessórios, livros, a gente vai falar sobre tudo isso. E o legal é que também tem aulas de dobras pra você aprender a dobrar as roupas e tudo mais, tá? Gente, é um curso que eu preparei com muito amor. Aliás, estou desenvolvendo, estou terminando vários detalhes dele, tá ficando muito lindo. E quando que eu vou lançar esse curso? Dia 12 de junho. Daqui a pouco, tá? Daqui a 11 dias, tá chegando. Só que aí, pra você não perder oferta exclusiva, ou seja, um desconto, um desconto bem bacana, tá? Que eu vou dar pra você de presente. Pra você saber quais vão ser os bônus, sim, vai ter bônus, além de todas essas aulas que eu falei pra você, né? Que eu falei bem resumido. Mas, além de todas as aulas, vai ter bônus incríveis pra você. Mas, pra você saber quais vão ser os bônus, inclusive ter a chance de levar um bônus que ele é exclusivo pras primeiras 50 alunas, tá? Você precisa entrar na lista VIP. Por quê? Você vai receber, estando na lista VIP, tá? É de graça, tá, gente? A lista VIP. Você estando na lista VIP, você vai receber o link para se inscrever no curso e dentro desse link vai ter uma aula exclusiva um dia antes de todo mundo. Ou seja, você vai poder se inscrever no dia 11, tá? Com desconto e ainda poder levar esse bônus, tá? Que são pras primeiras 50 alunas que eu vou contar pra quem estiver na lista VIP. Quem estiver na lista VIP vai receber um e-mail que eu vou contar pra você quais são os bônus, tá? Vai receber uma oferta exclusiva com um cupom de desconto só pra você e vai poder se inscrever um dia antes de todo mundo, tá bom? Ó, onde que tá a lista VIP? Você vai lá no link da minha bio. Sabe onde tem a minha fotinho, assim, aqui no Instagram? Tem um link lá, você vai entrar lá e tá escrito assim, lista VIP mamãe organizada. Você vai entrar lá, vai colocar o seu e-mail, o seu nome e vai dar um ok lá e aí você já apertar na lista VIP, tá? Então assim, é muito facinho, é de graça, corre lá pra você já entrar na lista VIP agora, tá? Eu vou te dar um tempo, vai lá. Eu deixo você sair da live e voltar, tá bom? Pra quem tá aqui no YouTube, pra quem tá assistindo essa live gravada no YouTube, o link pra você se inscrever na lista VIP tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então não esquece de entrar na lista VIP, porque essa lista VIP, gente, é única, nunca mais vai acontecer, provavelmente, tá bom? Então assim, corre pra lista VIP pra você garantir o seu desconto, garantir aí que você receba o link com uma aula grátis, que vai ter dentro do link, tá? Um dia antes, tá bom? Então eu espero vocês. Gente, esse curso tá ficando maravilhoso, sério, tá ficando incrível. Como eu disse pra vocês, eu já organizei o quarto de várias crianças, né, das minhas clientes, de vários bebês, várias gravidinhas, tanto de forma presencial, né, quanto em consultoria online e eu tenho propriedade pra dizer como é a forma mais didática e o passo a passo bem eficaz e rápido pro seu dia a dia, porque eu sei que mãe precisa de uma coisa mais objetiva, tá? pra você aplicar aí e ter o quarto do seu filho e da sua filha sempre organizado, o que vai te ajudar no dia a dia e também vai te ajudar aí a contribuir com o futuro do seu filho, ajudar ele a entender sobre organização, é aprender, né, imagina a criança crescer com um quarto que tá sempre organizado, que privilégio, né, que coisa boa. Então, isso é muito bom, gente. Eu vou falar pra vocês que eu aprendi muito sobre organização, eu sempre fui uma criança organizada, mas eu sempre vi minha mãe organizando as coisas, sabe? E isso me ensinou muito. Então, o exemplo arrasta, gente. O exemplo é a melhor coisa que você pode usar pra ensinar qualquer coisa pra qualquer pessoa, principalmente pra uma criança. Eles copiam tudo que a gente faz, né? Vamos continuar aqui com as nossas dicas. Tô vendo vocês entrando aqui, sejam bem-vindas. Nete, Carol, Karina, Roberta. Gente, estamos falando aqui sobre como se preparar pras férias escolares, tá? Como preparar a sua casa, como preparar a sua rotina pra receber as crianças aí, tá? Que chega chegando nas férias escolares. Minha próxima dica, já, ó, vou recapitular pra quem chegou agora, tá? Toda nos cinco dicas. A primeira, a gente falou sobre você organizar a questão das atividades. O que você quer fazer com os seus filhos? Atividades, assim, papel, tesoura, cola, essas coisas assim. O que você quer fazer com os seus filhos? Então, você separar aí algumas atividades desde já, porque às vezes você precisa recolher material reciclável pra fazer uma atividade ou você precisa comprar um ingresso pra levar o seu filho em algum lugar, num cinema, alguma coisa. É legal você se programar antes, tá? A segunda coisa que eu falei é você se programar em relação à alimentação. Fazer um cardápio simples pra você não se perder e saber o que você vai dar de lanche, o que você vai dar de almoço e tudo mais, porque vai te ajudar muito no dia a dia a você não ficar doida com as crianças tudo em volta de você, tá bom? E a terceira dica foi você criar algumas tarefas simples pra sua criança no dia a dia quando ela estiver de férias, tá? É muito legal, é um momento muito bom pra você ensinar organização pra sua criança, ensinar responsabilidade, ensinar alguns afazeres domésticos, então pode ser uma coisinha bem simples que com certeza a sua criança vai aprender um pouquinho mais com você sobre organização, tá bom? E a gente vai pra dica número 4 agora, que é, minha dica gente, essa é ótima, tá? Organize os brinquedos, faça um destralhe nos brinquedos do seu filho antes das férias, tá? Se o seu filho tem aquela montanha de brinquedo, aí tem coisa quebrada, com coisa boa, com coisa, tudo misturado, um caos, organiza os brinquedos primeiro, começa destralhando, Bru, não tenho tempo de organizar muito bem e tal, então destralhe, pelo menos faz um destralhe nos brinquedos, pra você tirar aqueles brinquedos que às vezes estão quebrados, às vezes tem coisa até perigosa, gente, que tá quebrado ali e pode machucar a criança, sabe? Mas brinquedo quebrado, brinquedo que a criança às vezes não se interessa mais, então fazer um bom desapego nos brinquedos vai ajudar, porque aí quando a criança tiver de férias, ela vai brincar mais com os brinquedos, gente, olha, eu já falei isso em um vídeo pra vocês, mas vou falar de novo, já teve cliente que eu organizei playroom, que a gente chama aqui, que é um quarto só de brinquedo, um espaço só de brinquedo, e é engraçado que quanto mais brinquedo a criança tem, mais ela fica apegada aos brinquedos e mais também ela fica perdida e com aquela sensação de que ela precisa de mais brinquedos, de que ela não tem o suficiente, de que os que ela tem não são legais, e quanto menos brinquedos a criança tem, normalmente ela valoriza mais, sabe? Então uma dica legal que eu vou te dar é distralhe, organize os brinquedos, separe ali em categorias, bonecas, carrinhos, lego, nananana, tá? Use organizadores pra isso, caixas organizadoras, enfim, e faça rodízio de brinquedos. Bru, o que que é isso? Eu sempre falo disso aqui pra vocês, né? Rodízio é o seguinte, ó, vamos supor que a sua criança tenha uma montanha de brinquedos ali e você percebe que ela sempre brinca com os mesmos, sabe? Só que aí ela sempre tá pedindo brinquedo. Aí o que que você faz? Você pega uma caixa que não seja transparente ou se for transparente ela não pode ver onde tá guardada essa caixa, tá? E aí você vai colocar os brinquedos que ela não tá brincando, abandonados, os brinquedos chorando lá no canto da sala. Pega aquele brinquedo lá, põe na caixa, tá? E aí você guarda esse brinquedo, esses brinquedos, né? Você pode dividir em dois, tá? 50% vai pra caixa, 50% fica ali disponível pra criança brincar. E aí você guarda. Provavelmente a sua criança não vai perceber porque você pegou os brinquedos, mas que ela não usa tanto, certo? E aí você vai colocar nessa caixa. Quando ela enjoar, ela vai brincar com os brinquedos que ela tem. Brinca, 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 brinca com os brinquedos que estão disponíveis. Quando ela enjoar dos brinquedos que estão disponíveis, o que que você faz? Você pega a caixa e troca. Os brinquedos que estavam disponíveis você põe na caixa e os brinquedos da caixa você põe pra criança brincar. Sem ela ver. Porque senão ela vai querer tudo a todo tempo. Essa é uma forma legal de você fazer com que a sua criança brinque mais com os brinquedos que ela tem. Porque ela vai esquecer dos brinquedos que estão guardados, né? Ela vai achar até que é coisa nova, ela vai ficar feliz e vai brincar mais. E aí te ajuda até a economizar, né? De toda hora a criança tá pedindo brinquedo e tudo mais. Então faça também, organiza essa parte dos rodízios dos brinquedos, tá? Faz um distralho, organiza os brinquedos, coloca a metade guardadinho lá pra a hora que enjoar nas férias você troca. A criança vai amar, tá bom? Gente, dúvidas até aqui? Estamos indo pra nossa última última dica. Oi, Bia, Juju, Lena. Bem-vindas, meninas. Então, essa parte de brinquedo, eu acho que de todas as dicas que eu tô dando aqui, a parte de brinquedo e essa última dica são as partes mais importantes. se você não tiver tempo, faça isso, vai te ajudar bastante, tá? É uma outra dica que não tem nada a ver, que na verdade eu separei cinco dicas, mas eu vou falar seis, tá? Essa dica, gente, é interessante, porque às vezes a criança, ela espalha as coisas dela por todo canto, né? Na casa. É legal você criar uma partezinha ali da casa pra ela brincar, colocar um tapetinho, né? Minha amiga tá aqui na live e ela tem isso na casa dela, um tapetinho assim, que é meio que a área da neném brincar, sabe? Isso é muito legal. Quer dizer que a criança vai ficar só naquele tapetinho? Provavelmente não, mas pelo menos você consegue concentrar os brinquedos naquele tapetinho, você consegue concentrar, sabe? Então, criar uma área ali que a criança vai ficar mais naquela área, deu pra entender? E aí, minha última dica, aliás, antes da minha última dica, pra quem tá assistindo essa live gravada no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal, porque tem muito vídeo legal por aqui, faz um Magnaflix, que é assista os canais, os canais não, assista os últimos vídeos aqui do canal, tá? Desde o começo, maratona mesmo, tá? Que tem muito vídeo legal, inclusive tem vídeo sobre organização de quarto infantil, de quarto de bebê, tá? Então, dá uma olhadinha e vamos pra nossa última dica, tá bom? Faço sempre isso, peguei essa, essa é a dica sua. Um beijo, Dani! Liv tá aqui, pegando todas as dicas. Beijo, Liv! E aí, gente, minha última dica é justamente sobre quarto. Organize o quarto do seu filho antes dele chegar pras férias, tá? Porque a hora que a criança tá junto com você é muito difícil, é difícil fazer o desapego. Aliás, é bom fazer o desapego com a criança porque você ensina, porém, durante as férias, gente, a criança tá muito agitada ali e tudo mais, então você vai também tá se adaptando com a rotina da criança, né, dentro de casa. Então, é muito legal você já organizar o quarto da criança, tá? Já dá uma olhada nas roupas, principalmente nas roupas. Passa um pente fino nas roupas, vê o que não serve mais, aí você vê se você vai doar, se você vai vender, se você vai guardar pra um segundo, terceiro, quarto filho. Então, dá uma boa olhada nas roupas, separa o que não faz mais sentido, o que realmente não vai mais servir, tá? Ou então, coisas que você viu que não tá legal, sabe? Tá muito puído, já tá muito velhinho, já tá com um rasgo desse tamanho que a criança ralou o joelho no chão, entendeu? Com aquela calça. Então, às vezes, você precisa até comprar umas pecinhas ou outras básicas, assim, só pra passar as férias. É legal você dar uma boa olhada, porque no dia a dia, gente, eu sei que é muito difícil você parar pra ficar olhando as coisas e tal com criança e tal. Então, aproveita esse momento que ela ainda tá na escola pra você olhar essas coisas, que aí nas férias, entendeu? A criança vai poder ter um quarto mais organizado pra você até introduzir a organização, ensinar a criança a escolher a roupinha dela sozinha, sabe? Não sei se vocês conhecem o método Montessori, mas depois joga no Google, que é um método muito legal, com várias técnicas onde você ensina a criança a ser mais independente. Então, ensina a criança a se vestir, né, escolher a roupinha dela sozinha, a, de repente, ter uma mini cozinha ali pra ela aprender também essas coisas. Então, é bem legal, sabe? Mas organize o quarto, principalmente a parte de roupas, tá? E se você não sabe por onde começar a organizar, você já sabe, né? Vem aí uma mãe organizada no dia 12 e você tem que entrar na lista VIP pra você receber desconto especial, pra você receber o link pra se inscrever no curso um dia antes, tá bom? E saber também quais vão ser os bônus, porque eu ainda tô misteriosa, tá? Não contei ainda quais vão ser os bônus, vou contar pra galera da lista VIP primeiro, combinado? Entra na lista VIP, pra quem tá aqui no Instagram, o link tá lá na minha bio, pra quem tá no YouTube, o link tá aqui embaixo, tá? É só você ir lá se inscrever de graça, beleza? Gente, dúvidas? Eram essas as dicas que eu trouxe pra vocês, tá? Uma live mais descontraída aqui pra gente conversar, aplica essas dicas, você tem um mês aí antes da criançada vir, tá? Ficar o dia inteiro em casa, então já aplica essas dicas, já se organiza e depois você me conta se fez ou não diferença nas férias escolares, tenho certeza que vai te ajudar bastante, que o objetivo, gente, é você ter mais tempo com os seus filhos, é você ter um dia a dia mais tranquilo durante as férias e poder curtir mais os seus filhos e passar menos nervoso com as coisas da casa, com a rotina e tudo mais, beleza? Combinado? Gente, é isso, não se esquece da lista VIP, quem tá assistindo aqui no YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu like, que me ajudou bastante, quem tá aqui no Instagram, gente, vou colocar essa live pra vocês lá no YouTube pra você assistir desde o começo, combinado? Ó, a gente se vê na próxima live semana que vem, tá bom? Aliás, no vídeo, domingo tem vídeo no canal. Um beijo e até mais!